Fala, meu ser querido! Eu espero que tudo bem com você, Prof. Soste, para traduzir com vocês muitos conceitos dentro da Ecologia e você acertar o maior número de questões no seu vestibular ou no Exame Nacional do Ensino Médio. A Ecologia é muito querida por todas as avaliações, então eu gostaria que você traduzisse comigo esses termos, que você entendesse, lembrasse para você acertar o maior número de questões na sua avaliação. Primeiro, quando eu penso em Ecologia, a Ecologia deriva de duas palavrinhas, OICOS, que é a casa, e LOGIA, que é o estudo. Esse estudo da casa seria do ambiente ao redor do ser vivo. Nós podemos pensar em outros dois termos que alguns vestibulares já cobraram, como a ecobiose e a alelobiose. A junção da ecobiose mais a alelobiose resulta na Ecologia. Você vai falar, ô sóstio, o que é a ecobiose? A ecobiose é a relação do ser vivo com o ambiente em que ele vive, com os recursos que ele utiliza desse ambiente. E a alelobiose é a interação dos seres vivos entre si. Por exemplo, uma onça-pintada é um predador. E nós temos as capivaras que são presas. Então, esses seres mantêm relações entre si e isso, para nós, caracteriza a alelobiose. Então, a ecologia seria algo ou uma ciência muito ampla que teria a interação dos seres vivos entre si e desses seres com o meio em que eles vivem. E aí, as provas trazem conceitos para nós avaliarmos. Um deles, conceito fundamental em Ecologia, ou os conceitos gerais em Ecologia. A gente vai pensar, por exemplo, em um organismo. Eu sou um organismo da espécie humana. O organismo é a unidade fundamental. Agora, eu sou um organismo pluricelular, eucarioto, heterotrófico. Mas eu posso pensar numa bactéria que está no ambiente. E essa bactéria é um ser procarioto, é um ser unicelular, é um ser pequenininho, que tem uma membrana, uma parede celular, separando ela do ambiente externo. Então, o organismo é a menor unidade fundamental dentro da ecologia. Só que esses organismos, eles se reúnem e formam uma população. Só que, para ser uma população, eu tenho a reunião de organismos da mesma espécie, que convivem no mesmo local. E, obviamente, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu pensar na savana africana e um conjunto de zebras, se eu analisar só esse conjunto de zebras, eu tenho um conjunto de seres de uma mesma espécie, no mesmo local, ao mesmo tempo. Aí eu tenho uma população. Quando eu coloquei essa palavrinha espécie, eu quero que no seu cérebro apareça conjunto de seres semelhantes, capazes de intercruzar em meio natural e gerar descendência fértil. Então, eu falo que eles são da mesma espécie. Então, um organismo, a reunião desses organismos formou a população quando eu tenho seres de uma mesma espécie no mesmo local. Agora, lá naquela savana africana, eu posso ter a zebra, eu posso ter o leão, eu posso ter a hiena, eu posso ter a girafa, eu posso ter as gramíneas ao redor. Quando eu penso nessas várias espécies, eu tenho uma comunidade ou uma biocenose, que é o conjunto de populações. Então, eu tenho várias populações. Eu ia falar que eu tinha várias populações. E essas várias populações foram uma comunidade biológica ou uma biocenose. E aí, a prova pode trazer um outro termo que eu não escrevi, mas esse local, a savana, esse espaço físico onde vive essa comunidade pode ser chamado de biótopo pela prova. Então, o bio, vida, topos, lugar. Esse biótopo é o lugar onde vive essa comunidade. Quando nós pensamos em todas as comunidades interagindo com o ambiente físico ao redor, nós temos um ecossistema. Você vai falar, ô, Soste, eu já vi na minha apostila, um dos livros de biologia, interação de fatores bióticos e abióticos para um ecossistema. Excelente! Tudo que for vivo compõe um fator biótico. Os animais, as bactérias, as plantas naquele ambiente são os fatores bióticos, os fungos. Agora, se eu pensar nos fatores abióticos, são os fatores sem vida. A luz daquele ambiente, a temperatura daquele ambiente, a pressão daquele ambiente, a umidade relativa do ar, a radiação, todos esses são fatores abióticos, ou seja, sem vida. Essa interação entre o que tem vida e o que não tem vida, nós chamamos de ecossistema. E na complexidade, o Soste colocou setinhas vermelhas e a gente vai avançando em complexidade. Alguns autores vão falar, olha, o conjunto de todos os ecossistemas do planeta formam a biosfera. Então, esse é o conceito que mais aparece nos vestibulares, conjunto de ecossistema. Não é o único. Alguns autores vão falar que a biosfera é a região do planeta que abriga a vida. Outros vão falar, não, não. Biosfera é o conjunto de seres vivos. Então, se eu pegar todos os seres vivos, juntinhos, eles formariam essa unidade chamada de biosfera. Só que a que mais aparece é conjunto de ecossistemas. Então, põe no seu cérebro essa noção de complexidade. Uma unidade, um organismo, um conjunto deles da mesma espécie, uma população, mais de uma espécie, várias espécies reunidas, uma comunidade, esses seres interagindo com os fatores sem vida, um ecossistema, e o conjunto de todos os ecossistemas, a biosfera. Agora, a gente vai direcionar para outros conceitos. Por exemplo, nicho ecológico, um dos muitos aparentes nas provas. Quando eu penso em nicho, nicho é um modo de vida, numa tradução, para muitas avaliações. Só que ele é mais que isso, muito mais. Esse modo de vida pode aparecer como a profissão do ser vivo no ambiente. Esse modo de vida pode aparecer como o conjunto de todos os fatores, tanto bióticos quanto abióticos, que interferem na sobrevivência da espécie. Então, a espécie está aqui. Cada espécie possui o seu nicho, o seu modo de vida. Agora, eu tenho fatores bióticos e abióticos que interferem nessa sobrevivência. Nós falamos que o nicho é multidimensional, que ele tem várias dimensões, e essas dimensões são os fatores. Eu posso pensar no parasita, eu posso pensar no predador, eu posso pensar na presa como disponibilidade de alimento. Isso interfere na sobrevivência da espécie. Eu posso pensar na luz, na salinidade, no pH, na radiação. Esses são fatores abióticos que interferem na sobrevivência da espécie. Então, todos os fatores, tanto bióticos quanto abióticos, que interferem nessa sobrevivência farão parte do nicho. Existe um nicho mais amplo, que nós chamamos de nicho fundamental, que é tudo aquilo que a espécie pode fazer em um ambiente. E existe um nicho mais restrito, que nós chamamos de efetivo, que é o que a espécie faz na presença de outras espécies, de competidores, de parasitas, de predadores. Outras espécies próximas reduzem esse nicho fundamental para o nicho efetivo, o que a espécie faz no ambiente. Pensando na espécie também, a prova pode trazer o conceito de riqueza. A prova pode trazer o conceito de abundância. Eu falo para vocês, gente, a Mata Atlântica é o bioma mais biodiverso do Brasil. Numa extensão de 10 km², biólogos encontraram 50 espécies de aves. Opa! O número de espécies numa determinada região é a riqueza. Então, 50 espécies de aves. Muito bem! Dentro dessas espécies, tinha uma lá que era o papagaio da cara roxa, um animal que corre severo risco de extinção nesse ambiente Mata Atlântica. E foram encontrados três papagaios da cara roxa naquele espaço estudado. Três papagaios é a abundância, é a quantidade de indivíduos que eu encontrei daquela espécie. Então, riqueza é o número de espécies, a quantidade de espécies daquele ambiente e a abundância é a quantidade de indivíduos de cada espécie. A UEM, Universidade Estadual de Maringá, já trouxe para nós esses conceitos em avaliação no seu vestibular. Então, muito cuidado! Outras provas podem trazer. Habitat é o endereço, é o local mais provável de eu encontrar um indivíduo ou a espécie. Então, eu tenho uma região. Ah, o papagaio da cara roxa vive na Mata Atlântica. aquele é o seu hábitante. Ele reproduz duas, três vezes ao ano, deixa dois filhotes, se alimenta de insetos, de frutos. Opa, essa é a multidimensão do papagaio da cara roxa no ambiente. Então, esse é o seu nicho ecológico. Beleza? Outros conceitos que são menos frequentes, mas já apareceram e para quem vai para os vestibas mais complicados desse nosso Brasil, nós temos a tradução. eficiência ecológica, nível trófico, geralmente isso aqui vai aparecer lá nas cadeias e teias alimentares, um assunto do nosso próximo encontro. Lá nas cadeias e teias alimentares eu tenho produtor, consumidor, decompositor. Então, esses são os níveis, a posição. Eu tenho o produtor, primeiro nível trófico, a posição. Consumidor primário, segundo nível trófico, a posição. Então, o nível trófico é a posição desses indivíduos nas cadeias ou teias alimentares. Agora, a CAF, por exemplo, já cobrou eficiência ecológica. O que é eficiência ecológica, Sost? É a porcentagem de energia disponível de um nível trófico a outro. O produtor produziu 100 kcal numa unidade de tempo. Então, ele produziu. parte do que ele produz, ele utiliza para a sobrevivência dele e parte ele disponibiliza para o próximo nível. O que é disponibilizado para o próximo nível é a eficiência ecológica. Os primeiros cálculos mostravam 10% de transferência. Hoje, nós sabemos que diferentes ambientes têm diferentes eficiências ecológicas e transferências energéticas. Então, nós falamos que ocorre uma eficiência de 5% a 20%, uma transferência de 5% a 20% entre os níveis tróficos. E lembrando que a energia sempre diminui ao longo dos níveis tróficos. Então, do produtor para o consumidor primário, eu transferi menos energia do que o produtor conseguiu produzir, porque grande parte da energia produzida ele utilizou para a sobrevivência dele. Então, eficiência ecológica é essa parcela que foi transferida de um nível a outro. Fechado? E o conceito de biociclos? Biosiclos são divisões da biosfera. Então, a biosfera é o conjunto de ecossistemas e nós podemos ter ecossistemas de água doce, formando uma divisão chamada de liminociclo. Então, o biociclo é a divisão da biosfera. O liminociclo é o conjunto de ambientes de água doce, o talasociclo é o conjunto de ambientes de água salgada e o epinociclo é o conjunto de ambientes terrestres, ambientes muito variados, mas biociclo é a divisão da biosfera. Então, esses são alguns dos conceitos. Nos próximos encontros dentro do assunto eu vou trabalhando com vocês. Um bom estudo a todos e um abração! e um bom estudo! E um bom estudo!